E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, parceiro de Gugu por anos dá o último beijo no apresentador e é de cortar o coração. Isso aconteceu no velório de Gugu, o último adeus, mexeu com todo o Brasil. Até mesmo a Globo precisou fazer alterações na sua grade de programação, em virtude do falecimento do comunicador da Record TV. Uma das despedidas comoventes foi do parceiro de longa data de Gugu, o maquiador Edu, como mostra uma matéria do portal de notícias UOL. Nessa quinta-feira, o maquiador deu o último beijo no corpo do comunicador. Em conversa com o UOL, o parceiro de trabalho de Gugu, lembrou a mensagem de que Liberato falou para ele. Logo após outra morte, a de Roberto Leal, o músico faleceu há algumas semanas, fazendo o apresentador dar um conselho a Edu. Quando Roberto Leal morreu, ele falou para mim, Edu, você trabalha muito, eu não te vejo viajar, não vejo nada. Edu, a vida não é só ter, construir, eu construí, porque as coisas vieram na minha mão, mas tem que viver, explicou o maquiador, estando bastante emocionado, diante deste momento tão difícil para a história da televisão brasileira. O profissional faz questão de dizer que o aprendizado com o Gugu Liberato foi bem além do elo profissional, mas também no dia a dia, já que Edu garante que acabou formando uma grande amizade ao longo dos anos. Não era só o maquiador do Gugu, éramos amigos, ele foi minha faculdade, aprendi muito com ele. Cada gravação era uma aula, até para dar bronca, ele era educado. Levei duas por besteira, mas ele deu bronca pelo olhar, explicou o maquiador. O velório de Gugu, vale lembrar que foi realizado nessa última sexta-feira, dia 29 de novembro. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês, de uma pessoa que não era da mídia, mas que teve tamanha validade na vida de Gugu. Olha aí, galerinha, se inscreva e deixe seu like, deixe também a sua opinião sobre esse grande maquiador. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.